É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo rápido de como fazer em Minecraft E nesse vídeo a gente vai ensinar a poção de resistência ao fogo, galera Basta você vir aqui na bancada de poções, colocar aí um vidrinho com água em cada local E você vai precisar de que o primeiro item é a verruga do submundo Ou verruga do Nether, tanto faz Que são aqueles cogumelos vermelhos que você pega no Nether, tá? E você vai precisar também de creme de magma, que dropa daquele sapinho do Nether Quando pula, você pode matar ele, ele vai dropar pra você creme de magma Vamos lá, eu botei 9, mas ele só vai usar 1 e vai me voltar 8 aqui Pronto, primeira parte já foi, já temos a poção maligna E pra segunda parte, vamos colocar aqui o creme de magma Olha aí, demora um pouquinho, mas vai E lembrando galera, que com essa poção de resistência ao fogo Você pode nadar na lava, você pode tomar a bola de fogo do Ghast E não vai ser feito dano a você, ok? Não importa a armadura, tá? Deixa eu tirar aqui E olha só, poção de resistência ao fogo, você tem ele por 3 minutos Durante 3 minutos você pode nadar na lava, inclusive, que não vai ser feito nenhum dano Bom galera, eu vou agradecendo a todos aqui por terem visto o vídeo Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí São vídeos novos todos os dias Muito obrigado a todos por terem assistido galera Pra nosso próximo vídeo E valeu!